Para começar o novo mês com um novo carro na sua garagem, você precisa vir para cá, para a Nissan Baricuncemi Novos. A nova loja da cidade, a Nissan Baricuncemi Novos, tem as melhores ofertas para você. Olha só a primeira, eu tenho para você, aqui na Nissan Baricuncemi Novos, este Renault Sandero Autentic, ele é 1.0, o ano é 2016, com apenas 32 mil quilômetros rodados. Este é completo com ar de direção, vidros e travas elétricas por 31 mil e 900, apenas 31 mil e 900. Agora, olha só este Volvo S60 Autentic, 2.0, ele é turbo, o ano teria 2012, com apenas 65 mil quilômetros rodados. Este é completo com ar, direção, vidros, travas elétricas, bancos em couro, teto solar por 59 mil e 900. Eu disse, apenas 59 mil e 900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Baricuncemi Novos. Mais uma super oferta, Citroën C4 Lounge, este é um 2.0, o ano é 2014, com 43 mil quilômetros rodados. Está impecável, é câmbio automático, por 47 mil e 900, apenas 47 mil e 900. Agora, olha só este Kia Soul, 1.6 é um X, câmbio automático, o ano teria 2015, com apenas 26 mil quilômetros rodados. Isto mesmo, só 26 mil quilômetros rodados, ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, por 74 mil e 900. Eu disse, só 74 mil e 900. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Baricuncemi Novos, nós preparamos para você este Peugeot 207, este é 1.4, é um Active 2015. Único dono, apenas 25 mil quilômetros rodados. Este é completo, por 29 mil e 900, apenas 29 mil e 900. Então, está procurando um novo carro, quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para a Nissan Baricuncemi Novos, que tem as melhores ofertas, esperando por você. Vem para cá, vem para a Nissan Baricuncemi Novos, que tem as melhores ofertas, esperando por você.